Fala galera! Beleza? Fala galera! Beleza? Estamos de volta com mais um vídeo e para quem acompanha o vídeo de ontem, a gente estava finalizando a Hyundai Creta, já está finalizada e vou filmar o dia para vocês, chegou para a gente aqui um Ford Focus Mostra aí, destaque esse Focus, a gente vai envelopar só essa parte da tampa aqui, só o aerofólio né, então eu vou ter que lixar para tirar esse verniz descascado aí e vou envelopar de preto fosco jateado para ficar parecendo com o plástico aqui Não indico fazer Black Piano, estaria até legal, combinaria com o vidro, mas qualquer marquinha que ficar aqui, mesmo lixando né, pode aparecer no Black Piano Então, a gente chegou na conclusão do preto fosco jateado, material ataque A gente está com um golzinho ali fora também, para fazer teto Black Piano, mas aquele lá tem que lixar também Então vamos lixar esse aqui e mandar embora e pegar o golzinho Beleza? Já deixa o joinha, deixa o teu comentário se não for inscrito, se inscreve no canal Se inscreve no canal E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É isso aí, já lixei o teto do gol. É com a lixa 220, com a Rokit, como vocês viram aí. Já lá vem, né? Deixei secar. Deixei no sol pra secar bem os cantinhos aqui, que a gente faz a aplicação a seco. Vai ser utilizado o Oracal 651. Beleza? Destaco o casinho aqui também, do amigo nosso. Teve um vídeo que eu falei, esse carro a gente envelopou ele inteiro de branco Pérola, Altaque. Faz mais de dois anos já, eu acho. E teve um vídeo que eu falei que ele tava vendendo o carro. E ele vendeu um amigo nosso também, que tinha um carro preto que a gente envelopou também. Ele vendeu o casinho preto e pegou esse casinho branco. É um casinho XR. 0.61 completo, eu acho daorinha esse carro. E o barbeiro, ele deu uma ralada aqui no paralama. E a gente vai envelopar de novo. O paralama e esse bico do para-choque. Beleza? Vai pintar a roda aí também, ó, terminar. Então é isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Chegou pra gente aqui, essa capa de escapamento. Não lembra a moto que é aqui. Eu não entendo muito de moto. Mas é bem dificultoso que tem umas curvas aí, ó. E tinha um ralado aqui, eu dei uma lixadinha, né? E vou envelopar com fibra de carbono 4D. Material autáquico. Beleza? Então segue o vídeo, gente. E aí, 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 gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E já ficou igual, já, entendeu? Com o tempo o branco ele vai encardir mesmo, não tem jeito. Beleza? Então é isso aí, o videozinho foi esse. Se curtiu, já deixa o joinha, deixa o teu comentário, se não for inscrito, se inscreve no canal. Falou? Valeu, até o próximo vídeo.